Esta noite eu chorei tanto, sozinho sem ninguém Por amor todo um homem chora, por amor todo um homem tem Por isso eu vivo triste, sozinho sem ninguém Será que ela é feia? Ela não é, não é tão forte E se ela é linda, ela é uma ou outra Respondeu então, por que razão? Eu vivo só, sem ter ninguém Ela tem os vestidos da lua, é todos encantados, não é de ninguém Ela tem os vestidos da lua, é todos encantados, não é de ninguém Vá, vai! Tudo bem, lá, vai! Esta noite eu chorei tanto, sozinho sem ninguém Por amor todo um homem chora, por amor todo um homem tem Por isso eu vivo triste, sozinho sem ninguém Será que ela é feia? Ela não é, não é do senhor Então ela é linda, ela é o amor Respondeu então, por que razão? Eu vivo só, sem ter ninguém Ela tem o destino da lua, é todos encantados, não é de ninguém Ela tem o destino do amor, é todos encantados, não é de ninguém Quem será a dama mascarada? Não sei quem será Será que é linda? Será que é feia? Que tem boa perna, tem E sapatos de pele de cobra Será que é feia? Não é do senhor Ela não é Então ela é linda Ela é o amor